Juras de amor que eu te fiz, juras de amor você me fez Você jurou nunca me deixar, e eu jurei pra sempre te amar DJ Júnior 100% Original E ninja em si Tudo então começou, como uma história de amor Juras de amor, a luz de um luar, guiados pelo coração Naquela noite estrelada, seu olhar lindo me olhava Minha vontade era de te beijar, e dizer que te amo de todo coração Juras de amor que eu te fiz, juras de amor você me fez Você jurou nunca me deixar, e eu jurei pra sempre te amar Juras de amor que eu te fiz, juras de amor você me fez Você jurou nunca me deixar, e eu jurei pra sempre te amar Juras de amor que eu te fiz, juras de amor você me fez Juras de amor que eu te fiz, juras de amor você me fez DJ Júnior, tá vendo que eu sou foda? Eu te amei no passado, eu te amo no presente E se o futuro poder permitir, te amarei eternamente Eu serei sempre seu, você vai ser sempre minha Vamos viver sempre a nos amar, como um sonho eterno que não terá fim Juras de amor que eu te fiz, juras de amor você me fez Você jurou nunca me deixar, e eu jurei pra sempre te amar Igual a você não tem, pra você dou notas sem Quando estou menina sem te ver, não consigo te esquecer Juras de amor que eu te fiz, juras de amor você me fez Você jurou nunca me deixar, e eu jurei pra sempre te amar Juras de amor que eu te fiz, juras de amor você me fez Você jurou nunca me deixar, e eu jurei pra sempre te amar Juras de amor, juras de amor, juras de amor, juras de amor, juras de amor Juras de amor, juras de amor, juras de amor, juras de amor O que é isso?